Tá certo, agora 16 horas e 11 minutos, boa notícia para os produtores goianos. O governo do estado lança o novo distrito água industrial em Aparecida de Goiânia. Nós vamos entender como vai funcionar esse polo com o assessor especial do governo de Goiás, o Eulê Moraes. Eulê, seja muito bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no canal Agromais. Boa tarde, Tiago. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês. Bom, eu vi que esse polo que vocês estão criando por aí vai gerar muitos empregos. Conta para a gente, então, o que vai acontecer com essa nova visão que vocês estão tendo aí de investimento. Sem dúvida, Tiago, hoje é um dia marcante para a história não só de Aparecida de Goiás, mas também para o estado de Goiás. Ao podermos desembaraçar uma área que estava dentro de uma área maior, de quase 2 milhões de metros quadrados, onde se encontrava o semiaberto, uma unidade aqui do complexo prisional. Essa unidade provocava muitos transtornos, preocupações e praticamente impedia que empresas pudessem se dispor a ir para aquela região. Então, havia quase que 20 anos. Era uma reivindicação da população, das autoridades de Aparecida, para que o governo do estado providenciasse a sua remoção para outro local e, consequentemente, pudesse, assim, assegurar a implantação de um novo polo empresarial, uma vez que essa área pertence à ACODEGO. E isso, realmente, hoje aconteceu, graças a todo um esforço conjunto, onde a diretoria-geral do sistema prisional viabilizou uma compensação à ACODEGO pela área de cerca de 30 mil metros. Em consequência, vai construir uma outra unidade dentro do complexo prisional para atender à lei de execuções penais, que exige que haja um semiaberto. E, no lugar, então, onde se encontrava o atual semiaberto, nós iremos implantar o Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira, em homenagem a um ex-prefeito extremamente importante para a história do desenvolvimento de Aparecida. Essa área vai proporcionar a oportunidade para cerca de 359 novas empresas e indústrias para que ali se instalem e, consequentemente, gerando a oportunidade de milhares de empregos. Calculamos que podemos ter algo em torno de 30 mil empregos diretos e indiretos naquela área, não só empregos de atividades já que existem em Aparecida, mas novas atividades que estão sendo demandadas aqui para a região, não só de outros estados, mas até mesmo de outros países. Inclusive, a China, através de uma das suas empresas, já está nos solicitando a possibilidade de ter uma área para, possivelmente, implantar ali uma montadora de tratores. É, isso é muito legal. A gente sabe que da geração de emprego, como é necessário, principalmente nessa área de Aparecida de Goiânia, eu, como bom goiano que sou, conheço muito bem essa área, sei do que o senhor está falando. Agora, além desses empregos e dessa renda, como o agro pode ser beneficiado também com essa área? Além dessa empresa que pode virar uma montadora de tratores, isso é muito importante, mas existe a possibilidade também de criar água indústrias, de fato, dentro desse parque. Vocês pensam nisso também? E alguma coisa de transformação de produtos aí vindos ao agronegócio? Tenho dúvida, Tiago. É muito importante a sua pergunta, até porque muitas pessoas pensam que, a despeito de Aparecida ter já hoje cerca de 11 polos ou distritos industriais, na verdade, quase que 70% das empresas indústrias que ali estão atuam na área da água indústria. Nós temos o Arroz Cristal e, assim, várias outras empresas realmente de porte que estão atuando ali em Aparecida. Agora, coincidentemente, na segunda-feira, dia 21, estará sendo aberta a feira denominada Agro Business Show, que é uma feira exatamente voltada para o agronegócio. Ela está em uma região ali do campus da Universidade Federal de Goiás, ali em Aparecida, e muito próxima do Dianote, que é esse distrito agroindustrial. Consequentemente, a junção das duas coisas, a de contribuir para a atração de novas empresas, de novas agroindústrias. Nós já estamos conversando aqui com o presidente da ADEAL, que é a Associação das Indústrias de Agroindústrias aqui do Estado de Goiás, nosso amigo Chequinho, que está nos ajudando já a fazer um levantamento daquelas agroindústrias que têm interesse de virem aqui para a região metropolitana de Goiânia, de modo que nós possamos, assim, fortalecer a nossa agroindústria aqui não só de Aparecida, mas do Estado de Goiás. Inclusive, eu estive recentemente com o nosso vice-governador, Daniel Villela, numa missão com 29 empresários na China, e o nosso enfoque tem sido no sentido de buscar a agregação de valor aos nossos produtos, às nossas commodities. Por isso, na preferência de sessão dessas áreas, nós queremos exatamente focar nesse aspecto de empresas que possam agregar valores para que nós possamos, assim, exportar com mais qualidade, com mais apropriação de valor para os nossos produtos. Bom, para a gente encerrar, então, como é que está a questão de investimento? Quantos milhões vão ser investidos? Acredito que seja um número bem alto. E quando esse espaço já vai estar disponível, então, para essas empresas se instalarem aí em Aparecida? Bom, a CODECO já está autorizada a fazer os procedimentos licitatórios. O projeto executivo para implantação de todas as obras de infraestrutura, energia, drenagem, abastecimento de água, tudo, energia, tudo já está devidamente aprovado. Logo após a licitação, nós iremos, então, ter o início das obras, que nós acreditamos que deve ser o final desse ano, no mais tardar início do próximo ano. Teremos ali um investimento entre 130 a 150 milhões de reais, um investimento significativo, mas que, com certeza, vai dar muito retorno, não só para o Estado, mas também para o município de Aparecida de Goiânia. Sem dúvida nenhuma, né? A gente precisa muito disso, de incentivo também para os empregos e também para os nossos produtores. Eu tenho satisfação falar com você por aqui. Seja muito bem-vindo ao Canal Agromais, qualquer novidade que pintar por aí, você volta e conta tudo aqui para a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Agradeço a você e toda a sua equipe aí também, Tiago. Um abraço aí ao Andrés e também à Josiane. Grande abraço.